Meus amigos, estou parado aqui no sinal, indo para o Maracanã. Vou fazer a live de pré-jogo, de pós-jogo lá, inclusive com uma novidade. Você sabe que o jogo hoje, Flamengo e Maringá, na verdade vai ser transmitido só pela Prime Video e o pré-jogo é na Flasueiro TV. O meu canal vai espelhar essa transmissão porque eu vou participar. Então está começando aqui o vlog, jogo difícil. Não seria assim se o Flamengo tivesse vencido lá, perdeu de 2 a 0. Meus amigos, é tudo ou nada, tem que jogar lá dentro do campo do adversário. E eu espero, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro, que o fecho desse vlog não seja você me sacaneando. E sim, eu sacaneando você porque você secou e não adiantou. Então estou indo para o Maracanã. Aí rapaziada, cheguei aqui no Maracanã. Trânsito bom, ainda não interromperam o tráfego ali na Avenida Maracanã, passei reto. Cheguei aqui, muito rubro-negro já bebendo ali no bar. E realmente o jogo de hoje demanda uma cachaçinha ponderada mesmo, porque vai ser muito emocionante o jogo. De fato, vai ser uma pressão enorme. Já pensou? Não quero nem pensar. Então eu não vou poder fazer isso, porque eu vou estar na área de imprensa. Mas que o jogo pede, uma cachaçinha pede. Então eu cheguei aqui, são 5h20 da tarde. Cheguei cedo, porque como eu falei para vocês, transmissão na Prime vai ser o nosso pré-jogo. Olha que bonito. Isso é uma conquista do Fazuero, uma conquista, não quer não dizer também, de todo o grupo dele. Então é um dia muito especial. Tomara que, como eu falei, seja coroado com a nossa vitória. Viu? Acabei de chegar agora aqui. Caralho aí. O cara está até com dor de cabeça. Está com dor de cabeça, caralho. Tensão, né, Gil? Tensão para o jogo. Deixa a gente tenso e bom. Dante de cabeça. Vai dar bom. Vai dar bom. Olha lá, Mauro Santana. Fala, Mauro. Juntos e misturados. E a transmissão? Show de bola, hein? A transmissão vai ser aquela transmissão pé quente, transmissão raiz, transmissão 100% rubro-negra. Rumo à vitória, rumo à classificação e rumo ao preto da campeonato da Copa do Brasil. Vamos com tudo. O Guilherme até está penteando o cabelo. Olha lá, peguei. Ele percebeu que estava despeiteado quando viu que eu estava gravando o vlog e foi lá e meteu a bola no cabelo. Aí depois ficou falando do Pelos, Gil. Cheguei, cheguei. Depois ficou falando de mim. Meus amigos, saudações rubro-negras a vocês. Cheguei aqui no Maracanã, está vendo? Maracanã, escuro ainda, bonito para caramba. Palco de um jogaço. Hoje aqui, tomara que o Flamengo... Eu sei que você está secando aí, companheiro anti-rubro-negro. Eu sei que você está secando. Mas a tua secagem, a tua secada, não vai funcionar nada. Então está aqui o Maracanã ainda, escuro. Estou aqui com o meu amigo, companheiro da FAC TV. Vamos ganhar isso, né, meu velho? Vamos. Vamos lá? Vamos ganhar. Está animado? Está animado? Estou, estou animado. Gabigol, Gabigol. Gabigol, meu querido. Isso aí, garoto. Então estou aqui já. Cheguei. Vai começar a transmissão do pré-jogo daqui a pouquinho. Saudações rubro-negras. Inclusive com uma novidade. A transmissão do pré-jogo da Prime Video, que é a única que vai transmitir a partida, vai ser aqui, da Fazoeiro TV. Isso aqui é Vasco, isso aqui é Flamengo. Oh, 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 oh Estou acompanhando aqui na transmissão da chegada do Flamengo e eu quero dizer pra vocês uma coisa, é inadmissível o Flamengo com um elenco desse, porque a cada um que desça do ônibus é mais um craque na composição do elenco, então é inadmissível o Flamengo perca esse jogo pra uma equipe que obviamente nós precisamos respeitar o escudo, não tenho nenhuma dúvida, são os torcedores que já estão aqui, mas que tem 13 anos de existência custa muito menos do que o Flamengo. Sim, o Flamengo é uma constelação de craques, o Flamengo tem que fazer valer a sua superioridade hoje aqui no Maracanã. O Flamengo chegando agora, que anos tem aí, Wesley? 8 horas? 7h56. O Flamengo acabou de chegar aqui no Maracanã. Meus amigos, vocês não sabem quem apareceu por aqui, companheiro Augustinho Carrara. Fala aí, Augustinho Carrara, famoso personagem da Grande Família, esteve aqui. Fala aí, Augustinho, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, meu nome é Frederico Augusto mesmo. Olha só, vamos aproveitar e mandar um recado aqui para os seguidores do Gil, notícia, hein? Vem aí um canal de membros do canal do Fernando Gil. Então, qualquer membro pode entrar no canal dele à vontade, tá liberado. Canal aberto do Fernando Gil. Então tá aqui, companheiro Fred Augustinho Carrara, chegando aqui no Maracanã. Porra, meu aniversário hoje, hein? Porra, vai me dar parabéns não, parceiro? Esqueci, cara. Felicidade pro aniversário. Vem o Marcelo, né? É, quantos anos? 50. Puta, chegou. Parti 50. Chegou. Passando o cabelo aqui do lado, já disfarçado. Vai comemorar com aquela bolatada toda lá da situação. Já, já larguei isso. É uma atrás da outra. Já passei, agora sou um cara comprometido. É mesmo? É. Pô, quem é o cara? Que cara, rapaz. Tá aí o Fred fazendo aniversário, por isso que ele tá hoje todo bonitão aí. Foi lá na Globo, pegou ali o vestuário do Augustinho Carrara. Muito trabalho aqui. Deixei a live pra ir no banheiro. Tem que dar aquela aquecida. Não posso pegar o grandalhão assim sem aquecer pra me dar uma lesão no ombro, né? Aquecendo aqui o braço. Pegar assim logo de cara é complicado. Já não machuquei várias vezes, que é grande pra gravar. Alongar bem aqui, ó. Na hora de pegar o bruto, não tem nenhum problema de lesão. Porra, tá vendo só? Porra... É à toa que meu apelido era bebê de Rosemary, lá no berçário. Fenômeno aí. Tá vendo? Eu não aqueci direito, tá doendo o braço. Puta que pariu. Porra, cara. Pelo amor de Deus. Aquecer muito. É, meus amigos. O Flamengo já entrou em campo, tá aquecendo. São nove horas da noite. O público já é muito bom. Tá chovendo. Uma garoa. Nada muito forte. Nada que vá, eu diria, estragar mais o gramado do que já está. Lamentavelmente, o gramado está muito ruim. Se isso pode prejudicar o Flamengo, eu acho que sim, em tese. Mas também não vai servir de desculpas caso o Flamengo seja desclassificado aqui. Tem uma torcida relativamente razoável. Pequena, mas razoável no sentido de ser o Maringá um clube de expressão mais baixa. Não por isso menos glorioso, mas clube de menor expressão no futebol brasileiro. O Flamengo vai jogar com a sua tradicional camisa vermelha e preta. E o torcedor rubo-negro entra aqui com um certo ceticismo, porque sabe muito bem que o jogo é muito difícil. Eu confesso a vocês que está nervoso, mas acredito que dê tudo certo. Felizão, uma certeza de felicidade no meu coração. É o Brasil Flamengo, que sempre vou acabar. Felizão, uma certeza de felicidade no meu coração. Felizão, uma certeza de felicidade no seu coração. Música Meus amigos, estou filmando para vocês ali no setor sul a falange rubro-negra De volta ao Maracanã E muito bem localizada ali no setor sul Justamente para poder filmar esse setor também Na medida em que a maior parte dos torcedores organizados Entra-se do lado de cá O setor norte, que é uma falange Ela está ali no setor sul Justamente também com o objetivo de minimizar, de aplacar os cantos Nas torcidas adversárias No caso de hoje, talvez os 500 torcedores do Maringá Que estão aqui E é com muita alegria que eu esteja aqui Porque é uma torcida raiz Uma torcida da década de 80 Que retorna ao Maracanã Por grande presença Ae, chegaram aqui dois pés frios do cacete meu irmão Porra Porra, Antônio quem vê E ae, calibraram já? Muita coisa né Cabelo bonito porra, pelo amor de Deus Porra, tu acha que eu pinto o cabelo? Eu acho Vou perguntar aqui para Antônio Antônio que pinta o cabelo para a galera lá Tu acha que eu pinto o cabelo? Porra, pelo amor de Deus cara Porra, não tem um pelo branco no companheiro aqui rapaz Ganhar o jogo, ganhar o jogo Ganhar o jogo Tem que estar de bicho Morar lá no campo do adversário Tem que morar lá Porra, hoje é dia do Gabigol 4x1 o jogo 4x1 Estou aqui tentando falar com o Antônio E está ele aproveitando aqui Porra, pelo amor de Deus cara É isso ai, 4x0 Pois é lindo hein Pois é lindo hein Pois é lindo hein Minha vida Tem que não existe Forra, não sou mais bonita É o maior do mundo Onde ele for Eu to aqui pra ver É o maior do mundo Meu maior do amor Eu tenho que jogar junto Todo o meu perdão Pra te pra se bater Com raça, amor e paixão Todo o mundo Todo o mundo negro Amor maior não tem igual Eu juro que o inimigo ganhou Tô lá pra morar até o final Firmando o Flamengo É o maior do Brasil É o maior do Brasil É o maior do Brasil O Flamengo muito orgulho, muito amor E o Mundial, vocês nunca voltaram! E o Mundial, vocês nunca voltaram! E o Mundial, vocês nunca voltaram! O Flamengo já no campo do adversário, está como deve ser e como certamente será até o final do jogo, tentando fazer os gols. Muito nervosismo aqui, o time todo dentro do campo do... E o Mundial, vocês nunca voltaram! 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 Meus amigos, foi muito bom ter saído o gol logo no início. Isso, de certa forma, obrigou o Maringá a sair um pouco mais. O Flamengo, sob pressão aqui na nossa saída de bola. Algo até que eu não esperava isso acontecer porque o Flamengo fez o primeiro gol. O Flamengo já chegou atrás três vezes nesses 12 primeiros minutos. E eu diria que está sendo parado até com certa virulência por parte do Maringá, que já tem jogador com cartão amarelo. Vamos torcer para o Flamengo conseguir quebrar essa primeira linha de marcação no Maringá e conseguir encontrar algum meio com velocidade e chegar perto. Coloca, corre! Eu vou! Eu vou, Pedro! Eu vou! Eu tento. Eu bebi, Pedro! Prima tô! Obrigado! Obrigado, Pedro! Tudo terá essa melhor 있다! O Flamengo! Vai, vai, vai! Vai, 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 você não tá aqui, porque senão vão reclamar de mim. Acho que sim, vou prosseguindo fly, vai, 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 vai! Seria a segunda presença, träga a grande presença, trançar a queda. linear e dois dos direitos quase nada da presença. evangelizar o pessoal lá voceal, caso não aticiem ali. Vamos funcionar para a sua cena, vamos vamos funcionar na Radiama. Vamos funcionar para a sua cena, vem Templ inquieto diplomático. Os queridos quais não for ali, 42 casos disadvantageens. Há loucuras que eu fiz, os amores que mexer Tantas coisas eu perdi, mas nunca te abandonei Muitos podem criticar, mas ninguém vai entender Mas até o brulho não pode me compreender Aleluia, outra vez eu vou te apoiar Vamos ver pra se chorar Sua glória é lugar Flamengo, outra vez eu vou te apoiar Vamos ver se a sua história Meus amigos, jogadaça do Gerson aqui E o Gabigol vai bater o pênalti aqui Meu Deus do céu, eu tô nervoso Será o terceiro se ele fizer, dá 2x0 o Flamengo Caramba, esse Klaus, esse juiz É um Robin Hood mesmo, ele quer roubar dos ricos pra dar pros pobres Não sei nem como é que ele não marcou esse pé Caramba, vai Gabigol Bora Gabigol, vai É tua É tua meu filho Bora Esse árbitro é chato pra cacete, cara Porra Ábito cri cri Bora moleque, vai Bora, Gabigol, vai Vai Ele não perde Ele não perde nunca Pode falar aí que eu passo o palo pra ele Pode falar que eu passo o palo Não tem problema não É gol Cacete Vamos todo. Vamos, vamos, vamos. Give it to you do it. Acabou o gol, isso aqui vai virar os pernos, acabou o gol, sabe o que é isso? O torcedor que vem aqui apoia o Gabigol, essa história de vem de Gabigol aí é coisa de hater em rede social, não, aqui no Maracanã não, tem muito hater aí, tem muito antes misturado a você aí, companheiro. Caramba, o evento Ribeiro perdeu um gol, agora é inacreditável, também tem que conceder o mérito para o goleiro do Maringá, o Flamengo não pode fazer duas coisas, primeiro, desacelerar, mandar 3 a 0, e a segunda fica fazendo falta ali, entre a linha de cruzão do Bernardo e a entrada da área, e a estratégia deles claramente vai ser com o Everton Ribeiro de Márcio, Deus do céu, ele erra na conclusão, ele erra no último passe, ele faz a jogada boa, mas ele erra ali quando não pode errar, ele não pode ficar fazendo falta ali, porque senão vai cruzar a bola na área aí, esperando um sobrenatural de Almeida desse aí, fazer um gol no Flamengo. O Everton Ribeiro, ele prepara a jogada e conclui mal e dá o último passe errado. Tal como eu falei, gol do Maringá, como é que sai o gol? Corner, bola parada, e bola ali na pequena área e o Santos não sai, mais uma vez nosso goleirão. Chegou! O ranço do Gerson! Caramba, saiu na hora H, porque o Maringá era até melhor do que o Flamengo. Sabe por quê? Porque o jogador sabe muito bem que esse gol poderia ter sido evitado. Então, isso esmorece o ânimo, o ímpeto do time. Ainda bem que fez esse gol, aprovecheado com a vantagem já garantida e não pode acelerá-lo no segundo tempo. Mas o Rock no pior momento, continuar apoiando até o final. Então, tem que entender que voltar para o segundo tempo com intensidade e marcar um outro gol é muito importante, porque os caras vão continuar a alçar a bola na hora. O Raminão vai fazer o incêndio, acabou o amor! O Raminão vai fazer o incêndio, acabou o amor! O Raminão vai fazer o incêndio, acabou o amor! O Raminão vai fazer o incêndio, acabou o amor! A CIDADE NO BRASIL Nessun! 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 Meus amigos, final de primeiro tempo é... Hora de comer a manita, companheiros! Óbvio! Olha lá! Tem que ser, senão come pipoca, salgadinho... Aí o corpo não fica sarado, né companheiros? Marmidão, olha lá! Meus amigos, começou o segundo tempo. O Maringá entrou no jogo com três atacantes. O mesmo risco que corre o Torco, corre o Machado. Sob a ótica do Castilho, o técnico deles, está certíssimo. Porque quem imaginaria que o Maringá chegasse aqui no Maracanã em condições de facilitação? Então, perder de 5x1 ou 6x1 é a mesma coisa. Ele vai tentar fazer um gol para tentar levar o jogo para os pedros. O Pedro já perdeu aqui uma oportunidade, passe do Capidou. Então, o Flamengo tem que ter competência e evitar as bolas altas. Puta que pariu! Que bolaço! Fogo de faca! Cebolinha no passe maravilhoso do Capidou. Sensacional! Meu Deus do céu! É um gigante bradeira do templo! E a arte veio primeiro na praça e na meu dedo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Hoje eu sou o filho que sou Vou levar um beijo de madeira Hoje eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O gol que o Santos tomou aqui no Maracanã é uma brincadeira Isso é brincadeira com o torcedor, cara Outro gol, um balzinho, é o que tomou É muito frangueiro, cara Esse floreiro tem que sair urgente do Flamengo Mas urgente Agora tá o Flamengo correndo risco de novo É urgente, ele tem que sair urgente do Flamengo Pelo amor de Deus, cara Vai há muito esse floreiro aqui Pelo amor de Deus, graças a Deus Pedro jogadaça do Gerson Graças a Deus Meu Deus do céu Pedro salvou a pátria aqui Porque esse Santos aí é uma brincadeira Meu Deus do céu Pô, graças a Deus Música E essa praça vamos conquistar Vamos pra dentro Vamos ser campeões É verdade, é verdade Ser boa hora Pode chorar, pode chorar É, o céu é vestido Brincou comigo Sempre é o que Pode chorar, pode chorar O seu sofrer O seu quebrar O seu valor contra a chão 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 Pelo passo do Gabigol outra vez É isso que eu falo pra você, cara O Pedro se dá bem pra caramba E merece também Não estou criticando o Pedro, não Vamos ser campeão Vamos Flamengo E a maior paixão Vamos Flamengo E essa taça vamos conquistar Vamos Flamengo Olha que coisa linda Ser campeão E essa taça começou Vamos Flamengo E essa taça vamos conquistar Vamos Flamengo Vamos Flamengo Flamengo veio para vencer Vamos Shim Tracy Carapopo, carapopo, carapopo Carapopo, carapopo Caramba, outro gol do Mengão aqui, perde de novo E mais uma vez, participação do Gabigol Mais uma vez É impressionante O Pedro deve muito ao Gabigol Mas muito Aí, quatro gols do Pedro Oito a dois Chupa aí, secador Chupa aí, direita Chrapa aqui Chrapa aqui fazendo a live e ao mesmo tempo gravando uma parte que eu vou apresentar para vocês, certamente ficou sensacional algo que, meus amigos certamente vai ficar para a história, mas não pelo resultado em si, Elasco mas para provar e acabar com certas questões que, na verdade essas sim prejudicam muito no time do Flamengo principalmente quando se pede a venda de um jogador que provou hoje aí, apesar de ter feito um gol de pênalti no momento importante provou aí que sabe dar assistência provou que sabe voltar até o meio campo e buscar a bola provou que não é fominha, que é associativo que é nobre dentro de campo ouvir de um jogador ouvir de um jogador E aí meus amigos, último a sair, 10 para 1 da manhã, estou até pegando outro elevador, vou descer uma rampa, último a sair daqui, mais uma vez, só que esse aqui só vai até o primeiro andar, acabei de fazer a live, agora estou rumando para Niterói, vou pegar os vídeos da minha filha e vou fazer o vlog. E aí meus amigos, estou chegando agora aqui na cadeira de pedágio, olha lá, o coelho já está atrás de puto aqui, estou chegando agora. Porra, está vendo só? Porra, é à toa que meu apelido era bebê de Rosemary, lá no berçário, fenômeno aí, está vendo? Não aqueci direito, está doendo o braço, puta que pariu, porra cara, pelo amor de Deus, porque esse é muito. E aí E aí E aí E aí E aí